O que é isso? Vamos esquivar de um deles Então é isso aí galera, se você tá curtindo Não se esqueça de deixar o seu like E só vamos galera Vamos nos afastar dos zumbis aqui Só que não sabemos que chegando lá pra pegar a arma A gente vai apanhar Porque vai Tocar um fogo de artifício aí E chamar, ó Chama todo mundo, mano Eu tenho que matar o máximo de zumbis E voltar aqui pra lutear, galera Porque assim não é possível Tem um zumbi ali Vamos devagar Aqui nada tá acontecendo Olha o zumbi Nada aconteceu, galera Fecha a porta Normal, namoralzinho, né? Nada tá acontecendo, galera Só que daqui a pouco Ele esquiva com espaço Eu esqueço Achando que vou pular com espaço, mano Bom, estamos com 67 de vida, cara Deve ter como fazer bandagem lá no... Tem um zumbi por aqui? Tem Ah, não, mano Dá licença, cara Dá licença Dá licença, mano Já vai tocar fogo de artifício aí, mano Bom, agora tem que equipar a pistola Recarregar ela E sair e enfrentar esses vagabundos, né, mano? Eles vão vir todos pra cá Aí Boa, só na cabeça, galera Só na cabeça Acho que tem aqueles barris aí pra explodir Vamos esperar eles se juntarem aí, ó Não tem como mirar Vem, 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 vem Boa, tá pegando fogo, bicho É, agora a gente chama todos os zumbis da cidade A gente vai matar eles, mano Boa Já matamos três aí sim, de graça Fala tu O que que ele barreou aí? Mais um Três balas na cabeça, galera Ou não Oi, meu Deus Eu não vou gastar mais bala com esse maluco Meu Deus Vieram mais Tão pegando fogo não? Parece que tá queimado, mano Meu Deus Acerta a N, cara Perdi a bala Acabou a bala Acabou Tem que aprender a bater E vazar, galera Tô fugindo Deixa vazado aqui, ó Sem treta com ele, vai Sem treta com ele, galera Acho que ele vai abandonar a missão Abandonar a missão Ele vai desistir de mim? Tá tentando andar Tá tentando andar Pelo menos Levamos todos os zumbis pra lá, né, mano? Agora só precisamos de mais balas Só botaram aqueles zumbis dentro de casa, né? Será que ele tá vindo ainda? Ou já desistiu? Não, ele tá vindo ainda Será que já visitamos? Não tem nada A gente quer ir pra aquela casa ali, ó Eu não sei o que que eu vi O que que eu não vi Dá pra voltar pro trem, eu acho, né, galera? Já vê se a gente consegue fazer alguma coisa Ah, mano Só sai daí, mano Me segue aí Porque eu vou pra outra casa Depois eu volto pra essa aí Preciso de bandagem, galera Urgentemente Não posso ficar assim, não Deve ter como fazer bandagem Que eu... Ele saiu da casa, boa É o jeito, galera É o jeito, galera Boa Aqui tem bastante bala Aqui Kit médico No caso de emergência total, galera A gente puxa a arma Jogo muito bom, galera Muito bom mesmo Só isso, cara Energia de drink Deve ser pra correr mais rápido, né Olá Piscador Tá, vem atrás de mim Ih, o rapidão O rapidão O rapidão O rapidão É o rapidão, galera Tem que matar o rapidão Esse cara aqui é fácil, né Ih, nem valeu a pena, cara O risco Aí Boa que ele não chegou ainda Meu Deus A cidade tá Tem dois rapidões aí Meu amigo Calma, calma Que a gente vai dar conta O zumbi tá indo bem Devagar Lembrando que eu perdi Tudo que eu peguei Daquela primeira casa, né Que eu morri Calma aí, cara Pra que que tu tá fazendo isso Mê Muita caixa aqui, velho Vai largar de mim, não, mano Vixi Vixi, galera Tá ficando escuro Acabou a bala? Não Ó, tem o Gordox ali, mano Não, eu não queria Não queria gastar as balas, galera Vão ver aqui Vão ver aqui Alguém tá quebrando Os negócios aí, velho Será que tá na hora De voltar pra casa, mano? Ih, velho Ó, volta pra casa, mano Ih, lá vem o speeder Speeder Ai, meu Deus do céu O cara tem combo, mano Sai de mim Sai de mim Sai de mim, cara Tô voltando pro trem, cara Vão dar ré, galera Vazar da cidade E depois a gente volta Falou aí, gente Depois eu volto Tem muita coisa ainda Na cidade, galera Eles não vão vir atrás da gente, não, né Dessa distância Já desistiram Vamos ver como que a gente faz cama Acho que eles nem conseguem subir aqui Ó Vamos construir a mesa Working bench Ô, moleque Cadê ela? Aí Vamos botar ela aqui atrás Aqui não tem como colocar, não Peraí pra vocês que era um negócio De construir dentro do trem, mano Vamos otimizar O campo de trabalho, galera Não dá pra colocar Porque a porta abre ali, né Otimizar O campo de trabalho, galera E aí? E aí? E aí? E aí? Peraí aí, galera Com o pico Tá Scrap hammer Eu acho que tem que usar um desses aí, galera Não o martelo Esse aqui, ó Esse aqui, eu acho Eu acho Vamos ver Vamos ver Não, remove não Tem que dar o martelo Build Boa Só ficou de noite Calma Mas não Falta madeira Falta madeira, galera Meu amigo Falta madeira pra fazer cama, velho Nossa, tô com muita fome Vamos jantar Vamos Tem uma granada, hein O que que é isso aqui? Bala de rifle O que que eu vou fazer com bala de rifle, mano? Eu não tenho um rifle Temos que arrumar madeira Eu não sei como que é o comportamento dos zumbis à noite, velho Que horas são? Dezoito Cinquenta Já tá assim? Ih, rapaz Vai dar ruim isso aí, galera Será que o nosso trem tem Opa, tô ouvindo o rádio fazendo barulho Olha o rádio Duzentos Ih, o trem tá gastando gasolina Que tá ligado, galera Era pra desligar ele Que noob, mano Ah, não Nem vou falar mais nada, não Tira o freio, cara Como que é a lanterna? É ele? Mano, não tô enxergando é nada Deixa eu ver como que é a lanterna Tira o burda ? Óh, vamos lá Tira o burda Não se você fazer comunde Talvez Talvez Tira o burda Tira o burda Aí galera, arrumei umas caixinhas aqui Era só uma madeira, né, pra fazer o barco Eu arrumei uma madeira, galera Arrumei uma madeira E uns scrap aí, deixa eu ver Mas dá pra enxergar porcaria nenhuma Só as caixinhas de longe assim Tipo, que horas são Ó galera, voltei pro trem escondidinho aqui Caraca, muito hardcore esse jogo, hein, mano Vamo lá Acho que eles não sobem no trem, galera Fato Cadê a cama? Será que tem co-op esse jogo, mano? Nem verifiquei se tinha co-op Agora é martelo, né A comida tá mal Go to sleep Doze horas não, né Sete, seis horas Seis horas Seis horas de sono Seis Que horas são? Duas da manhã Vou dormir de novo Mais quatro horas Dormi até as três da manhã Acordei pra fazer xixi, galera Vai lá, Tom Aí, agora sim, cara Aham Tem como fazer bandagem? Alguma coisa, galera? Como que a gente faz bandagem? Dá pra fazer base aqui Já vem Como que a gente faz bandagem? Ou só acha a bandagem? Pera, tá me passando fome, galera O que que é isso aqui? Pain killer Restaurar a vida Vamos comer, né, mano? Come mais Temos que sair dessa cidade, galera Temos que sair dessa cidade, mano Tá, cadê os zumbis? Eu não sei Qual seria o interesse De fazer uma base, galera Qual seria o interesse Em fazer uma base? E me fala, hein Será que respawna o loot, não? Vou subir por aqui, hein Cadê ele? Sumiu Mas tem workbench avançada Não tem? Então, galera Aquela workbench avançada aí Fiquei na dúvida, hein Eu tô indo devagar, mano Eu tô na moralzinha, cara Eu tô na moralzinha Tá subindo a vida ainda, hein O pain killer é rebao, mano E olha que matamos a metade dos zumbis da cidade, né Naquela explosão, né Queria saber o que que tem naquela garagem, galera Tem que aprender a bater e esquivar, mano Se eu aprender a fazer isso Eu vou conseguir Tá Tá Esse aqui, ó Esse aqui que tá Ficou na dúvida, galera Fiquei na moral, zumbi Essa casa aqui, mano Deve ter muita coisa Mas como que entra aqui, velho Tá fechada Tá fechada Eu não vi machado no loot, né Tá cheio de zumbi Acho que nem vale a pena, hein, mano Vou roubar aqui de fora, cara Tem nada, não Eu vou cercar por aqui, ó Porque tem uma casa grandona lá Vou abrindo Depois a gente volta aqui, ó Se aparece esse zumbi corredor A gente tá lascado, mano Podia ter como matar eles de trás, né, cara Umas caixinhas Tem um zumbi ali Tô com 100 de vida, galera Já Isso é bom Aquele zumbi corredor, né Aparentemente tem alguém dentro de casa, mano Pelo menos Pelo menos teremos que tretar Só com o zumbi dentro de casa Pra ter o zumbi corredor Descobrir que a gente tá aqui Entrar e ferrar a gente Pega uma bala Alguma arma aqui, mano Socorro Eu tô com medo De ter algum zumbi aqui Em cima Balas Mas não é da nossa arma É da 12 Aí, boa, moleque Vou ter que economizar as bananas Só matei porque O corredor já tá Já tá atrás da gente, galera Tem que ser rápido aqui Tem que ser rápido Será que eu perdi a 12 Em algum lugar, mano? Já foi tudo, né Bom que distraímos ele Pra entrar dentro de casa, né Ah, não é o corredor Que a gente tava querendo Esse aqui é o corredor, mano Que droga Tem as caixinhas ali Tem o carro ali Um zumbi na moralzinha Dois zumbis Caraca Que sinistro Esse jogo, hein, mano Vou ter que matar Esse cara aqui Level up? Level up de que, mano? Level up de que, galera? Nem sei como que é o level aqui, cara Talvez aprendi a mirar melhor Ó, tem um gordão ali, mano Eu tenho certeza Que tem como lutear A cidade inteira, galera Tem um jeito de lutear A cidade inteira, eu acho Só que tem que saber Como esquivar Um monte de zumbis aí Eu posso tentar matar Os zumbis aqui Na porrada, né, mano Tem alguma coisa aqui? Começou a chover, é isso? Cara, tem estrada Será que dá pra pegar a estrada e vazar, mano? Tô lembrado Viemos até aqui pra nada, galera Ah, gastei bala com o corredor também Pra nada Mas tudo bem, tudo bem Não tinha como prever, galera É assim mesmo Não, tá na hora de vazar daqui, galera Então, uma corridinha aqui Eu tô muito afim de tentar Aquela garagem aí, galera Parece ser muito boa Mas isso aqui vai ficar Pro próximo episódio Se você gostou Tá curtindo as aventuras aqui Deixa seu like Se inscreva no canal Me siga lá no Facebook Live todos os dias Grande abraço E seja feliz Terminou Terminado Estamos Estou 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho